Todo aposentado sabe da obrigatoriedade de fazer a prova de vida nas redes bancárias. Anualmente, o beneficiário, o seu procurador ou representante legal reconhecido no INSS poderá comparecer a uma agência bancária para fazer a prova de vida. Com a medida provisória 871, caso o INSS tenha dificuldades de notificar o beneficiário, a sua aposentadoria, a sua pensão, o seu benefício poderá ser suspenso. Caso isso ocorra, é necessário apresentar defesa no prazo de 10 dias. Após a análise dessa defesa, o benefício poderá ser reativado normalmente. Além da comprovação de vida via rede bancária, também é possível fazer essa comprovação nas agências do INSS. Por exemplo, os beneficiários com mais de 60 anos de idade, via agendamento, poderão fazer a comprovação no INSS. Para os segurados com mais de 80 anos de idade, poderá ser requerida a comprovação na sua residência. Muito importante ressaltar que a não realização da comprovação de vida, realizada anualmente, agora ocasionará o bloqueamento do seu benefício. Legenda Adriana Zanotto